Não, não vá-se embora, não me deixes agora, eu não vivo sem ti Sim, sei que chegou a hora, baixa e porta fora, e tudo acaba para mim Por isso eu peço que não vais, não sei mais o que sou se tu não estás Porque a minha vida só faz sentido se estives aqui Por isso eu peço por favor, não me deixes sem ti, sem teu amor Porque a minha vida só faz sentido se estives aqui Não, não fica nada, tudo se acaba, se eu te perder Sim, diz-me o que faço Se é só nos teus braços que eu sei viver Por isso eu peço que não vais, não sei mais o que sou se tu não estás Porque a minha vida só faz sentido se estives aqui Por isso eu peço por favor, não me deixes sem ti, sem teu amor Porque a minha vida só faz sentido se estives aqui E se for mesmo a despedida Tu vais deixar-me sem saída A minha vida só faz sentido se estives aqui Por isso eu peço que não vais Não sei mais o que sou se tu não estás Porque a minha vida só faz sentido Se estives aqui Por isso eu peço por favor Não me deixes sentir sem teu amor Porque a minha vida só faz sentido Se estives aqui Por isso eu peço que não vais Não sei mais o que sou se tu não estás Porque a minha vida só faz sentido Se estives aqui Por isso eu peço por favor Não me deixes sentir sem teu amor Porque a minha vida só faz sentido Se estives aqui Se estives aqui Se estives aqui